A Igreja Católica da Irlanda vai rever sua relação com os fiéis depois do referendo que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O resultado foi um duro golpe para a instituição em um país onde mais de 80% da população se diz católica. Digo que a Igreja precisa fazer uma revisão e falo sobre toda a sua forma de agir na Irlanda, sobre o que faz bem e o que precisa melhorar. Isso porque está muito claro que há uma lacuna crescente entre os jovens irlandeses e a Igreja e entre a cultura que está se desenvolvendo no país e a Igreja. Neste domingo, as capas de jornais mostravam o resultado histórico e a comemoração nas ruas. O sim ao casamento, sem distinção de sexo, venceu com 62% dos votos. Eu acho que foi um bom resultado para o povo da Irlanda pela sorte de ter voz. Mas os 38% que votaram contra a decisão ficaram decepcionados. Estou triste porque não acho que seja uma boa ideia. Acredito que haja muitas outras coisas que deviam ser vistas antes no país. Mas para os que votaram sim, eles venceram de maneira justa e têm esse direito. A Irlanda se tornou o 19º país no mundo a legalizar o casamento homossexual em um processo que deve levar alguns meses. Mas esta foi a primeira vez em que gays e lésbicas conquistaram esse direito através do voto popular. E aí Obrigado.